Vão ver se os galponeiros São Gabriel e Rosário, Livramento e Guaraí Uruguaiana e São Borja, Santiago e Itaqui São Francisco e Manel Viana, Alegreta e Caciqui Nova Esperança e Namata, São Vicente e Jaguari Santa Maria querida, lá minha pátria eu servi São Pedro do Sul te amo, por-se a terra onde eu nasci Poço Oroca e Santo Antônio, Caruxo e Itacurubi São Luís e Santo Anjo, Pai Cruz Alta e Panambi Tupã, Júlio, Te Castilho, Santa Rosa e Juí Caibata e Porto, Lucena, Chiruai, Tuparandim Pelotas, terra de um povo que sabe se divertir Jaguarão, Santa Vitória, Chorei ou me despedir Canguçu e São Lourenço, Rio Grande e Piratini Lavras, Pajé e Dom Pedrito, Caçapava e Itacuari Encruzilhada e Cachoeira, Palmeiras e Iraí Espumoso e Passo Fundo, Carazinho e Cederi São Sepé e Pedro Osório e lá no Salto do Jacuê Porto Alegre é a capital e eu resino por aqui São Leopoldo, Padre Réus, faço promessa pra ti Soledade, Vacaria, Caxias e Sarandi Campos, Borginha, Corá, Canoas, Gravataí Pajapilha e Monte Negro, São Sebastião do Caí E a minha vida é um balanço e no verão eu descanso Nas praias, entra, manda aí